salve salve abençoados tudo bem com vocês espero que sim olha que espetáculo mais um projeto confeccionado pela teljaqueta esse se não me engano acho que é o sétimo ou oitavo projeto enviado aqui pro rio então a galera que quer adquirir esse produto se você tem pizzaria se você tem restaurante se você tem lanchonete se você tem grupo de motoboy mano reúne 10 15 ou 20 20 cabeça chama o tel filho que ele vai passar um precinho que vai caber no seu bolso e você vai vestir sua equipe se for a galera do mototaxi vai vir padrãozinho pra galera do mototaxi se for a galera da pizzaria vai vir padrãozinho do restaurante se for do grupo do whatsapp beleza então chama aí o tel vou deixar aqui na descrição aqui beleza o arroba do tel só chama aí e esse projetinho ficou top tá mano é o tdm troca dos motoboy rj ó tudo nosso alô figueirão alô alex tamo junto barreira mais marcelo galera aí tamo junto satisfação total leal abraço tamo junto é isso aí é até o que fala né